Olá empoderadas e empoderados, meu nome é Luciano André Oliveira, eu sou idealizadora do projeto cultural site Empoderação, estou aqui também para agradecer o diploma de Leonedo Estilte, como cidadã do Guicaxiense, aonde o projeto cultural site Empoderação é conhecido quanto ponto cultural, mas ele nasceu de uma origem, de uma poligrafia chamada o Carnaval e suas várias faces, a mulher como centro da pesquisa. Que mulher é essa? Aderecista, soldadora de carregórico, escultora de carregórico, cantora, compositora, presidente de escola de samba, diretora-geral de harmonia, produtora cultural, compositora, todas as funções que a sociedade impôs como masculinas. E a palavra empoderar é dar voz e visibilidade a quem não tem. O nosso início principal é a mulher nessas atividades masculinizadas, mas, em contrapartida, nós damos voz a quem quiser. E temos ações esporádicas por conta que a gente vive num país que a cultura, a luta da cultura é difícil, mas temos oficina de turbante, workshop do pacista feminino e masculino. Temos também seminário virtual, presencial, presencial. Então, Carnaval, fazemos a cobertura do Carnaval, Carioca, da Intendente, na Galhães, quanto na Marquês de Sapucaí, as rodas de samba dentro do município de Cajú e fora dele também. Então, eu digo para vocês que o nosso trabalho é que ele propague, se multiplique, que a gente tem um entendimento que lugar de mulher é clichê não, é onde ela quiser. É à frente do que ela se propor fazer e fazer bem feito. Então, na sequência, vocês vão conhecer um pouquinho do nosso trabalho e as ações que nós já fizemos durante esses quatro anos de atuação, porque ele vem desde o dia 16 de junho de 2018. E estamos aí nessa labura. E eu vou dizer o nosso lema e, na sequência, segue as nossas atividades. Aqui você tem empoderamento. E eu vou dizer o nosso lema e, na sequência, eu vou dizer o nosso lema e, na sequência, eu vou dizer o nosso lema e, na sequência, eu vou dizer o nosso lema e, na sequência, eu vou dizer o nosso lema e, na sequência, eu vou dizer o nosso lema e, na sequência, eu vou dizer o nosso lema e, na sequência, eu vou dizer o nosso lema e, na sequência, eu vou dizer o nosso lema e, na sequência, eu vou dizer o nosso lema e, na sequência, eu vou dizer o nosso lema e, na sequência, eu vou dizer o nosso lema e, na sequência, eu vou dizer o nosso lema e, na sequência, eu vou dizer o nosso lema e, na sequência, eu vou dizer o nosso lema e, na sequência, eu vou dizer o nosso lema e, na sequência, eu vou dizer o nosso lema e, na sequência